A tranquilidade e os preços mais atraentes fazem com que muita gente procure as papelarias agora em dezembro para antecipar a compra do material escolar dos filhos. O saldo dessa iniciativa é positivo para o consumidor e também para os comerciantes. A lista de material escolar dos três filhos de Flávia é longa. Ela deve gastar mais de R$ 2 mil este ano. Para evitar o movimento intenso nas papelarias em janeiro e fevereiro, ela antecipou as compras. É muito mais tranquilo, não tem fila, não tem tumulto. A gente costuma encontrar mais variedades e o preço ainda não é tão salgado quanto já no começo das aulas. A explicação para os preços mais baixos em dezembro é que vários materiais ainda fazem parte do estoque antigo. Quem compra em dezembro tem a comodidade do bom atendimento, encontra todos os produtos, consegue os preços normais dentro dos preços que as papelarias compram de fábrica. Os produtos importados estão mais baratos este ano do que no ano passado por causa da baixa do dólar. Alguns cadernos, estojos e mochilas saem mais em conta. Em compensação, os livros estão em média 7% mais caros. Querendo economizar, a Soraya faz muita pesquisa. Os livros ela comprou em outubro, já os materiais ficaram para esta semana. A recomendação para gastar menos é simples, não levar os filhos para as compras. Tem despesa de escola, aí tem uniforme, livros, livros de leitura, então tem uma série de outras coisas que eles não enxergam. Mas no meu bolso sim, eu não faço graça. E quem quer aproveitar o fim de ano para viajar e deixar as contas para depois, as condições de pagamento para quem compra agora também são diferenciadas. Às vezes o pessoal não procura papelaria porque fala, ah, eu não tenho dinheiro para dar entrada agora, vou viajar. Mas vá às papelarias, negocie, diga que quer pagar só a partir de janeiro, de fevereiro, que com certeza vai conseguir negociar e comprar com mais comodidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.